Ele tá vivo, pelo jeito ali, que eu tô vendo Ele deve tá vivo Aí galera do canal Vamos aí galera, aí atrás Não tá, tô aí Tá armadinho Vamos ver que nós pegamos o bicho aí Poxa a bota já duas vezes aqui O badogo é só falhando Mas só que é outro galera, não é esse aqui não Esse aqui não tem falha pra ele não Ele passar Mas se rodou mesmo, só se o badogo bater Só se o cartucho for ruim Mas acho que o cartucho é bom Cartucho novo Não falha não O calibre do cartucho é 20 É bem que pertinho de casa É do rastro lá, ele já sabe Vai pro palme Tá, tá aqui Tchau 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 Abreta, fundo. E aí Isso aí é o conhecido Quem não conhece isso aí Deixa eu te falar, meu amigo É porque não acompanha o canal todo Então passa aí no canal aí, galera É dos vídeos mais visualizados aqui É esse cliente aqui, ó Vareida funda, minha Aqui no capim, ó Tu gosta de capim Rebando aqui, não tem nem um cachorro, viu, pessoal Pra passar E nem um cara aqui, louco Só se ele passar deitado E esse badoga é o badoga mais seguro que tem É o pai no botão do O processo aí da agulha Só armou ainda, no momento Aqui é duro, tá? Aqui é duro, tá? Isso é feito E não sai, ó Mas tá, é fundo de livro, galera Mas tá, é fundo de livro, galera Tá, é fundo de livro, ali, ó É de livro E é de outra coisa, né? Ó, tá, é fundo de livro Ó, tá, é fundo de livro Ele não vai passar agora, não Olha aí, galera A agulha aí, que é o perigo Eles tão botando aí na mal segurança Botou, passou, já sabe A lua A lua ainda Mal se pôr ainda Olha ela lá, ó Agora aí é pra dar certo Pra já não passar nem, mas sabe Dia seguinte Dia venceu Nós viemos aqui olhar O nosso lendário Traboca, galera Viemos dar uma olhada aqui nele aqui hoje Vamos dar uma olhada aqui nele aqui agora Do jeito que o bicho fez Eu não fiz Bom, galera Não passou o bicho Como vocês tão vendo Não deu de passar E aí a varejona do bicho aí, galera Até fundo Olha aí Passa aqui Funda meia Bom, galera É isso aí Mas nós volta de novo, hein Vem ver aqui O bicho passou, não Aí, galera Outro dia em seguida Chegamos aqui no Traboca aqui O bicho disparou Eu acho que ele disparou, né Ó, a gente cheguei aqui, ó Do jeito que ele tá Arrebentou a outra banda ali De alta potência Eu não sei no que foi Eu não sei no que foi Ou se foi rato Ou se foi tatu Olha aí, galera Que barulho é muita loucura, galera Muita potência Olha aí Como é que tá aí, ó E vamos ver aqui Que nós fazer rato da vida Rapaz, bicho Olha o estado que foi se meter mesmo Ele morreu não, cara O calo ali no buraco Rapaz Rapaz Olha aí O pedaço do badol Olha esse badol É assim mesmo Ele Normalmente ele Peraí que ele dá um tiro Ele se quebra Esse aqui foi um tiro louco, ó Tiro muito louco Aqui tá um buraco Tu é doido Se o tiro for na cabeça Tchau Olha aí, galera do canal Rapaz, galera Aqui bem perto da varela Tem um buraco, bicho O bicho caiu lá dentro, ó E o tiro não bateu Na paleta dele não Olha lá, ó Eu acho que ele tá vivo Pelo jeito ali Que eu tô vendo Ele deve tá vivo E eu não vou entrar Nesse buraco aqui não Meu irmão Porque Chamar alguém ali Pra voltar mais eu Vai ser o jeito Eu vou entrar ali Dentro do capim Aí, galera Entrei lá dentro Avistei o bicho Rodiei Limpi pela estrada aqui Entrei lá dentro do buraco O buraco não era fundo não, gente O buraco era rato Desci bacana E peguei o trajão Tá aí, bichão Grande que é ele Deu certo ou não deu? Vai gostar do vídeo aí Deixa seu like Pra ajudar a gente E é isso aí, galera Tamo junto Mais uma caçada aí Top Almoço de garantido Tchau Tchau Tchau